Os alunos que vão retornar agora, a partir de agosto, às aulas, alunos da região metropolitana de Goiânia, Goiânia e Anápolis, estarão aptos a fazer essa solicitação de isenção de taxa, de tarifa. Certo. Como é que eles podem fazer esse cadastramento? Os alunos de Goiânia e região metropolitana, diretamente pelo site da secretaria, que é o www.juventude.gov.br. E em Anápolis, diretamente na sede da Urbã, que fica na rua General Joaquim Inácio, presencialmente. Secretário, agora, depois que a pessoa solicita, que o solicitante pede, quanto tempo para ser aprovado esse pedido dele? Em Goiânia e região metropolitana, mais ou menos 15 dias, ele receberá um e-mail e, com esse cartão, ele irá até uma unidade do VAP de Vult e fará o desbloqueio dele. Em Anápolis, cerca de sete dias, ele voltará até a Urbã, buscará o seu cartão e também terá que agendar numa agência do VAP de Vult para desbloquear. Aí, depois, desbloqueou, ele já pode usar? Já pode usar. São até 48 passagens durante um mês, duas por dia. Aqueles que, por acaso, atrasarem e só conseguirem fazer o cadastramento, por exemplo, em setembro, eles receberão também os dias correspondentes ao mês de agosto. As inscrições ficaram abertas, então, do dia 12 de julho a 31 de agosto, até para evitar aglomeração nos pontos que são presenciais. Certo. Secretário, a gente tem uma previsão aí da volta das aulas presenciais nas escolas públicas para um retorno aí do dia 2 de agosto, mas o estudante já pode estar usando esse benefício em julho? Como é que funciona isso? Não, não. Eles podem fazer o cadastramento em julho, mas o benefício estará disponível a partir do mês de agosto, quando haverá o retorno às aulas. E esse processo de recadastramento aí, como é que funciona? Ele é anual? Ele é anual, ele é muito simples, né? Ele é feito pela internet, no caso de Goiânia e região metropolitana, e anapso presencialmente, mas ele é muito rápido. Aqueles alunos também que tiverem negado o seu cadastro, eles têm até o dia 30 de setembro para poderem requerer novamente uma análise. Mas é muito tranquilo e eu sugiro também aos estudantes que busquem mais informações no site da própria secretaria, que é o www.social.gov.br.